Noite de quarta-feira e vamos embora para notícias do Fluminense. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de informação, sou tricolor de coração. Isso daqui que você está vendo é o Giro de Notícias. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E vamos embora saber de tudo o que está acontecendo no Fluminense. Vambora. Seguinte, olha só. O Fluminense fechou a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Claro, todas as informações, tudo sobre o jogo que você vai saber no vídeo de pré-jogo. Mas a gente tem aquelas informações que são importantíssimas. E quais são elas? Os desfalques. Bem, além do Vitor Lessa ter publicado sobre o Keno. Do Keno ainda ficar fora há mais tempo, mas isso a gente vai abordar um pouco depois. O Keno não era esperado para esse jogo, né? O Fluminense ainda pode não ter Marcelo. A verdade é que, segundo o portal GE, Marcelo deve ser relacionado, mas ainda não sabe se vai iniciar o duelo ou se vai começar no banco. Segundo a publicação do Super Esporte, Marcelo chegou a afirmar para alguns amigos próximos deles que ele jogaria até sem uma perna esse jogo contra o Flamengo. É óbvio, né? A gente sabe que todo desejo, isso é muito legal ver o Marcelo com essa gana, com essa vontade toda, mas a verdade é que a gente também não pode ser maluco, né? Essa é a grande verdade. Marcelo entrar, por exemplo, com um problema físico e não conseguir jogar, provocar a substituição no início do jogo, ou até mesmo continuar jogando, mas não ter um desempenho aceitável também, ficar ali sofrendo em de campo, também não é o ideal. Segundo a matéria do jornal O Dia, mas que eu também não achei como assinada, e eu estou procurando até qual seria essa fonte principal da notícia, o Marcelo não treinou nessa quarta-feira. Então ele está sem treinar há um certo tempo. Todo mundo internamente fala que não teve uma lesão do Marcelo, de que ele só teria, na verdade, teria tido um enrijecimento na panturride, e esse enrijecimento na panturrilha teria provocado uma espécie de conta, de tipo de lesão. Enfim, achei que a fonte é a matéria do GE.globo, Gustavo Garcia e Tiago Lima, falando que Marcelo está sem atuar desde o último Fla-Flu, desde o primeiro Fla-Flu, quando sofreu problemas musculares na panturrilha, e o jogador vinha sendo preparado para a partida, mas não treinou com o grupo também nesta quarta-feira, véspera da partida. E apesar de não estar 100%, a tendência é que ele seja relacionado e seja avaliado no vestiário para saber se tem condições de ser titular. E caso ele não jogue, jogue o Guga. Enfim, é óbvio, o projeto do Marcelo, eu já falei isso algumas vezes sobre algumas contratações, ele não pode ser medido por dois meses depois. O Marcelo estreou pelo Fluminense, deixa eu até confirmar aqui, mas eu tenho a memória de que foi na última semana de abril a estreia dele pelo Fluminense. Na primeira semana de abril, 5 de abril, exatamente, lá contra o Sporting Cristal. 5 de abril é a estreia de Marcelo, a gente está no dia 31 de maio, tem menos de 60 dias, não tem nem dois meses que o Marcelo estreou, e a gente já viveu, obviamente, altos e baixos. Fisicamente, ele é um jogador que veio para cá com déficit físico, isso é fato. Vai levar tempo de recuperar. No tempo que esteve em campo, foi muito importante. Para esse jogo, para mim, tem que jogar se estiver bem fisicamente. Não adianta jogar e resultar numa substituição no primeiro tempo, como foi contra o Flamengo e contra o The Strongest. Só prejudicaria ainda mais o Fluminense. Agora, o fato dele não ter treinado praticamente nenhuma vez para esse jogo, também me dá medo. O Fluminense foi engolido pela estratégia do Flamengo no primeiro jogo. Ah, Gabriel, não, mas o time ficou com a mais o tempo. Não, não estou falando do jogo em si. Eu estou falando da estratégia do Flamengo para com a estratégia do Fluminense. O desempenho do Flamengo foi fraco. A mídia vendeu um massacre do Flamengo no jogo, que, pelo amor de Deus, quem que massacra com um homem a mais o segundo tempo inteiro e não faz um gol? Tem duas chances perigosas só, né? Mas, enfim, eu estou falando aqui de tática, de estratégia para o jogo. E a estratégia do Flamengo para aquele jogo foi muito superior à do Fluminense. Ou seja, a gente volta as nossas atenções ao treinador, à tática que o Fluminense irá utilizar nesse jogo, e a gente vê que o lateral esquerdo, um jogador importantíssimo, e que o reserva tem características completamente diferentes. A gente está falando de Marcelo e Guga. Um é destro, um é canhoto. Um vai cortar muito para dentro, o outro também, mas corta para dentro com a perna ruim, né? Jogando ruim a perna direita do Marcelo. Enfim, são duas estratégias completamente diferentes englobando esse lateral. Então, me preocupa um pouco o fato do Marcelo ir para o jogo sem treinar, mas me preocupa também o fato do Marcelo não ir para o jogo, né? O Guga não está indo horroroso para mim, mas, assim, convenhamos, é o Marcelo, né? Vamos ficar de olho no que vai ser esse jogo de amanhã. Cara, outra notícia é sobre o Matheus Martins. O Brasil está jogando o Mundial Sub-20, né? E avançou hoje para as quartas de final. Bateu por 4x0 a seleção da Tunísia. Eu estava vendo esse jogo. E acho que fica o destaque aqui por conta do Matheus Martins. O jogador entrou no segundo tempo. Ele vem entrando em praticamente todos os jogos do Brasil. Já deixou o gol dele contra a República Dominicana. E hoje, mais uma vez, num contra-ataque. O jogo estava apertado, 2x0. O Brasil estava com a menos depois da expulsão do Robert Renan. E, obviamente, o Fluminense se destaca nos pés do Matheus Martins quando ele faz o terceiro gol. Lembrando que o Fluminense poderia ter enviado também o Alexander. Preferiu não ir para a seleção, né? Para a seleção brasileira Sub-20. Hoje, pensando em retrospectiva, teria sido melhor ele ir. É óbvio, né? Porque ele não teria se lesionado. A gente teria ele de volta e ele valorizaria. Ainda mais, mas óbvio, né? Se a gente soubesse o que ia acontecer, ninguém estava aqui assistindo o Raiz Tricolor. Estavam ganhando milhões de reais em casa de aposta. Mas, enfim. Vale o registro positivo. Matheus Martins... Por que ainda é o registro, Gabriel? Ele saiu do Fluminense e dane-se. Não, a gente tem uma grana ainda, né? O Fluminense manteve 10% de Matheus Martins da transferência dele para o Dinesi barra Watford. Então, a partir do momento que haja uma venda lá, além do Fluminense receber cerca de 4% como clube formador, ainda recebe 10% dos direitos econômicos que tem. Então, a gente torce para ser uma super venda do Matheus Martins quando ele for vendido por lá, para a gente ganhar grana junto. Outra notícia também que vale o registro aqui, apesar de ser uma notícia, assim... Chega da raiva, né? O portal Netflux publicou uma notícia de que Rafael Ribeiro processou o Fluminense por falta de pagamentos. É isso. Ele processou por falta de pagamentos. Rafael Ribeiro, para quem não lembra, no início de 2021, o Fluminense... No final de 2020, na verdade, mas apresentado no início de 2021, o Fluminense trouxe o zagueiro do Náutico, Rafael Ribeiro, de 25 para 26 anos, e foi anunciado como jogador profissional. Depois, a justificativa criada é que o jogador não era um jogador profissional, não tinha sido contratado para o profissional, apesar de ter 26 anos, a contratação seria para o Sub-23. Bem, o que aconteceu? Ele jogou apenas um jogo, um Fluminense e portuguesa, se eu não estou enganado, que foi 3x0 para eles. Naquele início, onde o Fluminense, por não ter tido férias entre 2020 e 2021, o Fluminense já atuou com a equipe Sub-23. Fez uma partida horrorosa, horrorosa. Foi um dos piores jogadores do time, e no raio-x que eu fiz aqui no canal, já se mostrava ser um jogador realmente muito fraco. Rafael Ribeiro atuou só essa vez, pelo time profissional do Fluminense, uma ou outra atuação pelo Sub-23, e, obviamente, foi encerrado ali ao seu contrato, foi devolvido ao Náutico, enfim, liberado para as suas situações. A questão é que o Rafael Ribeiro, que hoje é zagueiro da Chapecoense, ele cobrou na Justiça, segundo a matéria do Netflu, agora entrando diretamente, FGTS, além do FGTS, verbas recisórias. O que seriam verbas recisórias? Salário que ficou devendo, saldo de salário, porque quando você é demitido, tipo assim, seu salário, seu contrato encerrou dia 21, você tem direito a receber esses 21 dias que você trabalhou, entendeu? É o salário desses 21 dias. Você tem direito a receber, por exemplo, o contrato dele encerrou em junho, você tem direito a receber seis meses do 13º. Isso aí, qualquer pessoa que já foi demitida sabe que você recebe essas coisas. No final das contas, o Fluminense se confessou uma dívida de 38 mil reais, o salário do Rafael Ribeiro era de 25 mil reais. 38 mil reais com o atleta, e que seria pago em seis parcelas de 6 mil e poucos reais. Ou seja, pagaria 38 mil, sem juros, sem nada. A questão é que a primeira parcela vencia no dia 20 de outubro de 2022, primeira parcela de 6 mil reais, e o Fluminense não pagou. O Fluminense não pagou. E aí, assim, é o que mais me irrita nessa questão inteira. Porque, assim, é pouco dinheiro, cara. É óbvio, 6 mil reais é dinheiro pra cacete, pra mim, pra você, pra todo mundo aqui. Fato, né? Mas é pouco dinheiro pro Fluminense, cara. 6 mil reais por mês. Era uma parcela de 6 mil reais. Seis parcelas de 6 mil reais. O Fluminense não pagou, pô. E aí? Aí agora o caso tá ajuizado. O cara tá processando o Fluminense, com certeza vai ganhar um dinheiro a mais, porque se de fato o Fluminense não pagou mesmo, né? Como diz o processo. E se ele entrou com o processo porque o Fluminense não pagou, vai ter ali multa, vai ter ali juros, vai ter ali, sei lá, vai incluir que... É porque ele continuou trabalhando, né? Mas poderia incluir uma série de coisas ali nesse tipo de cobrança e o Fluminense vai pagar isso tudo. Aí eu te pergunto, por que não pagou 6 mil reais? É umas bobeiras. Aí, tipo assim, é o cara falar, aí, ó, o Mário Bittencourt, o mandato horroroso e tal. E vocês sabem que eu não penso exatamente assim. Mas tem uns erros. Eu até me lembrei um pouco do Abel Ferreira. Não tem nada a ver, tá? Mas vocês vão entender onde eu vou chegar. O Abel Ferreira, no domingo, quando fez aquela maluquice dele lá de... Numa área de imprensa, tomar o celular... Apropriação em débita, inclusive é crime, né? Tomar o celular de um repórter que tava filmando, de um produtor, mas enfim, tava ali como jornalista. Tomou o celular que tava filmando, ele presente... Com a intenção de presentear ali o Harto Apto com a camisa e tal. Numa ação normal e tranquila e sem problema. E ele ficou puto e tomou... E ainda acusou os repórteres de que a culpa do futebol brasileiro tá desse jeito, era deles, enfim. Um negócio completamente maluco e bizarro. E aí, assim, me lembra um pouco disso, que o Abel Ferreira é um treinador espetacular. Talvez o maior treinador desse século aqui no Brasil, pelo menos vitorioso, dá pra gente incluir. como o mais vitorioso. E o malandro, né? Faz uma merda dessa. Cria pauta negativa pra si mesmo. Fluminense, o mandato do Mario Bittencourt tem muita coisa pra ser elogiada. Muita coisa, principalmente nessa área de regularização financeira do Fluminense. Quando você pega 2019, você vê entrevista do Johnny Gonzalez falando que recebeu o primeiro salário de 2019 e ele recebeu em julho. e você pega agora, é óbvio que isso é um outro cenário completamente diferente. Mas aí, cria a pauta negativa porque não pagou R$6.000 por mês. Pra um zagueiro que não deveria nem ter sido contratado, mas eu não vou nem entrar no mérito técnico aqui. Porque apesar de ter sido um erro absurdo e que não deveria ter sido cometido, erros acontecem. Mas é um erro absurdo que não deveria ter sido cometido porque era ridículo. R$6.000 por mês, sério é o mesmo? Enfim, que o Fluminense elimine, o Flamengo amanhã com o Marcelo ou sem o Marcelo. Ganhe os seus milhões da Copa do Brasil e pague essa porcaria de se acordo com o Rafael Ribeiro logo. Enfim, tamo junto. Até a próxima. Valeu.